Algumas pessoas perguntam, né? Por que a gente fica bocejando tanto? Imagina que os nossos corpos sutis estão acoplados, né? O nosso corpo físico, né? Bem, digamos que próximos. Quando a gente começa a fazer movimentações de energia, meditação, trabalhos que a gente tem que exercer um pouco da nossa multidimensionalidade, estar presente em outras dimensões, em outras realidades, esse deslocamento dos nossos corpos sutis, essa mobilização energética de outras dimensões, faz com que a gente tenha essa vontade de bocejar, tá? Isso é normal dentro do que nós fazemos, seja na iniciação ou nas aplicações. Por isso que é normal também pessoas que incorporam bocejar, porque movimentação de corpos sutis também, então tudo isso é comum, é por isso que a gente sente essa vontade de bocejar. Acham que é algo ruim, que bocejou e tal, tem uma série de crendices a respeito disso, mas oscilar entre diferentes dimensões, um dia em realidade de mundo e sutil se retornou, você vai sentir vontade de bocejar. Olha, um bocejo tem algo a ver com partilha de energia? Em alguns casos sim, por exemplo, se você está no ambiente e a energia dali é um pouco pesada, e ela começa a sugar, ou das pessoas, alguma pessoa em específico, começa a sugar a tua energia, às vezes você começa a sentir vontade de bocejar, já está oscilando também, mas não no sentido de estar captando energias sutis, no sentido de estar tendo a sua energia esvaída, a tua energia está sendo sugada por uma pessoa, por um grupo de pessoas, por um ambiente, por uma situação, então às vezes a gente sente esse bocejo porque a tua energia estava em um patamar e caiu drasticamente por alguma questão. Então aí o início você vai sentir o bocejo. Em um grau mais avançado pode começar a sentir dores, em toda a parte do corpo. Em alguns, lidando com algumas energias pesadas, você pode sentir isso em determinados locais, bem complicado. arantado, arantado, é vō v Lagos v v v ou v iki v Obrigado.